Ok, vamos pegar logo esse número aqui Bola X Bola novamente Bola à volta Tem aquele dali Que tá muito pra fácil Outra coisa, não esqueçam Tem alguns pontos onde tem nenhum Ela pode sugar o nenhum Então você vai no touchpad E usa E pressiona Dá seu gosto Todos os Os gases de Neon Aqui tem que ser a moda Parkour dos primeiros infernos Olha como é que Alguns locais são Chatinhos pra segurar Não tem problema não Olha onde ele tá O Lume Bola X Segura X 60% com corrida Ok Temos duas corridas de Lume E mais dois Lúmenes Pra coletar Então vamos aqui nessa corrida de Lume Na velocidade da luz Corrida do Lume 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 Combate corpo a corpo. Vejam que eu já tenho 17 Especiais Points Vamos dar um upgrade nisso aqui Aqui, acertar um inimigo em um ponto fraco restabelece acima de dor Era esse aqui que eu queria Agora... As coisas ficam mais fáceis Corrida do leão Sempre a porta é que bolar Assim que ver o leão e não perca o leão de vista Pelo amor de Deus Ele é rápido Só que o nível de frente está muito alto Quase que eu não pego ele Dá para novamente Outra corrida do lume Velocidade da luz agora Já ouvi Ele está ali Vamos assassinar Não dá lida para pegar ele X bola Bola novamente Ok Já tem outro lume Ali facinho Fácil, fácil de pegar Toma logo esse Tá fácil aqui Bola X Segura X aqui E... Mirou E... Rola novamente Sobe as paredes aqui Que coisa Eu subi as fáceis Estou fazendo o frete Subindo as paredes Então você vem aqui Pega o outro lume Lume Foi mal Pronto Ele está aqui Novamente Rola X Segura X E... Peguei esse lume Vamos para o mapa Caramba Já estou no outro mapa Tem que colocar esses dois lumes aqui Então eu já venho Marcar ele aqui Para não perder tempo E eu já o abstei Ele está ali Ele está ali também Deixa eu ver se tem algum ponto alto Para pegar ele Não Não tem nenhum ponto alto Mas eu posso estar aqui Por quê? Por quê? O perfeito Está muito Fortalecida E aí